Música Livre da Covid-19, o empresário Samir Bahamad já está em casa. Ele ficou 5 dias internado e teve 50% dos pulmões comprometidos por infecções causadas pelo coronavírus. Caminhar dentro de casa e até subir escadas são atividades que ainda exigem esforços do empresário, que já deu início ao tratamento de fisioterapia. Samir conta que estava ficando em casa depois de um procedimento cirúrgico e acredita que foi contaminado pelo coronavírus por um amigo que fez uma visita para ele. O amigo não sabia que estava contaminado. Samir conta que começou sentindo sintomas parecidos com os de uma gripe, 3 dias após receber a visita do amigo. Muita queimação no olho e dor de cabeça. Foi o primeiro sintoma que eu senti. E já após esse sintoma, eu já perdi olfato e paladar. E seguido com febre. Aí como essa pessoa que me visitou aqui já tinha diagnosticado o Covid, aí eu já, com esses sintomas aí, eu já corri no outro dia cedinho para fazer o exame. Foi quando eu fui diagnosticado. Aí dores nas costas, começou depois de 2 dias. Aí veio muitas dores nas costas. Alessandra Barramado, mulher de Samir, também foi contaminada. Mas os sintomas sentidos por ela foram leves. A única coisa que eu senti foi um pouco de dor de cabeça, só. E com 5 dias de sintomas, que essa leve dor de cabeça, mas foi assim, olha lá. Muito pouco mesmo. Eu comecei a sentir perda de olfato e paladar. E aí, mas na verdade, eu só descobri que eu estava por conta do Samir, né? Samir só foi internado 8 dias depois dos primeiros sintomas. As inflamações dos pulmões evoluíram muito rápido. Quando eu fiz a primeira tomografia, e já apresentou 25% do meu pulmão um comprometimento. Aí com esses 25%, eu estava assim, numa situação normal, respirando normal. Começando as dificuldades de cansaço ao andar, né? Aí isso foi na segunda. Aí eu já comecei a ter dificuldade para andar, em questão de fadigar ar, né? E subi uma escada, eu já dormi aqui embaixo uns dois dias. E aí foi na quarta. Aí veio o... Sentia que o remédio, assim, não estava fazendo aquele efeito esperado. E aí um dia à noite também, minha saturação baixou muito. Aí, Luares, nesse intervalo de quarta para sábado, ele começou a baixar muito a saturação. E aí eu já comecei a observar que ele estava muito fraco. E aí ele estava, tipo, de um jeito assim, que ele não conseguia tomar banho sozinho mais. Aí foi quando no sábado repetiu a tomografia e deu 50%. Aí quando ele foi internado no sábado. Então foi praticamente uma semana depois dos sintomas. Samira acredita que procurar ajuda médica logo nos primeiros sintomas evitou que o quadro dele se agravasse ainda mais. De acordo com o empresário, a fé em Deus o ajudou no tratamento. Quando a gente passa por isso, a gente vê o tanto que Deus, ele não abandona, ele está do seu lado. E nos faz também pensar mais coisas construtivas em volta da nossa vida, né? Esse vídeo mostra o momento em que Samir deixou o hospital, sendo aplaudido pelos funcionários. Mesmo falando com dificuldade, ele agradeceu a equipe que cuidou dele. Sou grato, Deus teve que cuidar de todos os movimentos. E ele está sempre, ele vai estar sempre abençoando a família, de vocês. Adepta de alimentação saudável e prática de atividades físicas, Alessandra Barramad, que é nutricionista, acredita que o estilo de vida dela pode ter contribuído para que os sintomas não fossem tão graves. Fiquei positiva, mas fiquei forte e tudo e consegui acompanhar. E agora estou aqui também recuperando. A médica orientou também que não, igual eu tenho uma falsa prática de atividade física intensa. Ela falou que mesmo eu não tendo nenhum sintomas, nenhum comprometimento, eu teria que começar mais devagar, tudo. Até a própria fisioterapeuta do Samir, que está orientando ele, me orientou também algumas coisas para poder ir começando devagar, para não ter risco, né? Se livrar do vírus da Covid-19 é apenas parte do tratamento, talvez a parte mais complicada. Na maioria dos casos, o paciente sai do hospital e precisa passar por longos períodos de fisioterapias. No caso do Samir, ele chegou em casa sentindo muita fraqueza, dificuldade para caminhar e fazer atividades simples, como subir uma escada. Foi preciso recorrer a vários equipamentos para tentar recuperar o funcionamento dos pulmões, que ficaram lesionados por causa das inflamações provocadas pelo vírus. A fisioterapia é feita de várias formas. Esse que ele vai fazer agora é um dos tipos da fisioterapia que ele está fazendo em casa, que a médica e o fisioterapeuta passou. Esse é um dos tipos da fisioterapia que ele está fazendo em casa, que a médica e 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 a médica. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. É uma garrafinha normal com canudo. Esse a gente vai só para preencher o pulmão. Você puxa com o nariz e solta. Tem que fazer quantas vezes? Três vezes. Quinze vezes, três vezes por dia. A recuperação é lenta e exige cuidados. Fisioterapeuta especializada em urgência e emergência, Lara conta que apesar do Covid-19 ser uma doença nova, as sequelas já são conhecidas da medicina. O que a Covid-19 causa no organismo das pessoas não é uma novidade. É novidade pela infecção, pelo vírus. Mas as consequências já são bastante conhecidas na área da saúde e a fisioterapia já atua nessa área há bastante tempo. Lara conta para mim, quais são as sequelas mais comuns da pessoa após Covid? A gente tem visto que nos pacientes sobreviventes da Covid-19, as sequelas mais encontradas são justamente a falta de ar, que é a dispneia, que é essa sensação de falta de ar, a fadiga crônica, o cansaço muscular e as neuropatias também é bastante encontrada nessa população. Lara mostra algumas das etapas do tratamento. Esse médico infectologista afirma que os pacientes de Covid enfrentam até problemas de pele. Nós temos vários relatos e já estatisticamente comprovado alterações do quadro neurológico da pessoa, uma deficiência na memória, isso é muito comum, muito frequente. Nós temos muitos problemas de pele, que é muito comum, é muito frequente também, problemas motores, locomotores, pacientes, aí tem um combinado da gravidade que o paciente ficou com o reestabelecimento da locomoção. Então isso a gente tem assistido com muita frequência. Tem outras coisas, mas aí começa a ser um pouco diminuído. Para quem teve que enfrentar o coronavírus, o período de internação e as longas sessões de fisioterapias deixaram várias lições. Por sempre na direção de Deus, que Deus está no controle e acreditar, porque o acreditar é que te ajuda com a fé e é isso que vai te ajudar. Muitas vezes a gente acaba, não é nem largando a fé, mas você se envolve tanto na correria do dia a dia, tudo, e às vezes você dá uma fraquejada, né? E com isso eu pude perceber que foi assim, um momento de tristeza, mas um momento que a gente se apegou muito com Deus, que a gente cresceu muito essa intimidade. Então assim, quem está passando por isso, né? Que tem muita gente passando, se apegue com Deus, coloca sua fé, creia, porque realmente Deus é um Deus de milagres. Ele faz milagres, restaura a nossa vida e a nossa saúde. Música Música